E aí pessoal, LedaCBTwister na área mais uma vez. Eu aqui de novo, trazendo o vídeo da CbTwister 2020, ontem eu trouxe, falei das novas cores, amarelo, peloizado, prata, metálico e vermelho, mas hoje eu vou falar do preço. Preço e alguns detalhes. Preço pessoal, aumentou, mas antes de falar do preço, peço para você, deixe seu like, se inscreva no canal, você que não é inscrito, está chegando em agora e rumo. Mas pessoal, então, vamos lá. Versão 2019, CbTwister CBS, estava no site da Honda 14.130, no site, nas lojas é um preço diferente, porque dependendo da região tem o frete, tem o seguro, algumas coisinhas inclusas ali. Mas então, de 14.130 foi para 14.490, 360 reais a mais versão 2020. 2020, ABS, 15.140, 2019. Agora 2020, 15.490, de 15.140 para 15.490, um aumento de 350 reais a versão ABS. É pessoal, teve esse aumento, eu esperava esse aumento né, eu esperava mais, porque eu achei assim que a CbTwister ia vir com modificações, eu achei que ia vir com motor em preto, não veio, eu achei que ia vir calça preta, que nem veio a Titan, não veio, eu achei que ia vir full LED, não veio, a reclamação de muitos foi full LED, eu postei o vídeo ontem, muitos reclamaram, e a minha reclamação também pessoal, eu concordo, devia vir full LED, né, tem LED na traseira, LED acerta em LED e a dianteira não tem, mas é uma pena né, é uma pena, fica para o ano que vem né. Mas é isso pessoal, ah, e um detalhinho né, não teve grandes mudanças, grafismo, mesma coisa, praticamente a mesma coisa, só a prata metálica, que é a mesma coisa que a 2019, mas eu notei a parte ali perto do tanque e teve um detalhinho ou outro que mudou né, somente isso né, e resto tudo igual né, e as mudanças de cores. Mas é isso pessoal, espero que tenha gostado do vídeo, rapidão, só para informar mesmo alguns detalhes né, ou não detalhes né, porque não teve mudança significativa, e o preço. Maravilha? Muito obrigado pela sua atenção, você que ficou até o final, fiquem com Deus e até a próxima. Boa!